No jogo, uma senhora paulada de fora da área, eu vejo o lance, a abertura na esquerda, o Malon dominou, que tabela, que lance, cruza o goleiro, soca, a bola sobra pra ele, o camisa 30, Rani, pra meter o pé na rebola e fazer o gol do time do Awari no jogo.